E o Brasil tá ansioso pro jogo contra o Japão na Copa do Mundo. Após um início avassalador com o Perebinha metendo gol, dando assistências, o Brasil conseguiu 100% na primeira fase. E com isso, pelo sorteio, temos a seleção japonesa que tirou os franceses no grupo. Brasil vs Japão valendo vaga nas quartas de final. Ainda tem Argentina, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália e Croácia e muito mais. Seleção Canarinha escalada aí com Gabriel Martinelli na canhota botando o Vini no banco. E tá ali o Perebinha Júnior de centroavante e Malcom na direita. E o mais doido que o Dorival decidiu bancar o Bento no banco após o gol tomado pela Inglaterra. O titular dessa vez vai ser o Ederson. E com essa atmosfera incrível, com os gráficos e os moldes da Copa de 2026. Todos os logos e tudo que você possa imaginar, além dos estádios, tudo isso tem aqui. E ó, primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. Já tem a opção que vai com o jogo caso você não tenha. Lembrando que o patch é exclusivo pra PC, pra galera que tem um PS4 e PS5. Não ficará na mão porque também tem os option files. Tanto pra PES 2020 quanto 2021 e também todos atualizados. Tem patch pra PES 2013 e pra PES 2017. Todos de PC. Caso seu PC ou notebook não rode esse aqui que a gente tá jogando. E mano, deixa o like, favorita essa série e muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Galera curtindo demais. O filho do lendário Pereba, o nosso querido Perebinha Júnior. Quem é novo no canal fica ligado, aqui não tem reset. Se a gente perder, tá fora, volta pra casa, não tem chororô. Já teve personagem aí do nosso canal que terminou mais de 150 episódios sem ganhar uma Copa do Mundo. Então o negócio aqui é embaixo. E ó, vire membro agora mesmo pra você ter acesso antecipado aos próximos episódios do Perebinha nesse exato momento. E também das outras séries Master League e tudo que rola aqui no canal. Autorizou, hein? Tem bola rolando. Brasil versus Japão. Vale vaga entre os oito melhores do planeta. O Brasil quer chegar lá de novo e tem que depender ou pelo menos confiar muito no talento de Pericão. E já tem jogada, já tem a primeira. Perebinha fechando bola pra ele. Solta a bomba. Está dentro. É gol do Brasil de Pericão. O Pericão malvadão. Não, chegou, chegou daquele jeito. Não, perdoa. A perna direita, ela é calibrada. Ela é afiada. É mira laser. Perebinha. Brasil 1 a 0. Agora a seleção japonesa que ia pro jogo, provavelmente no sistema defensivo, se deu mal, né? A gente meteu um gol tão rápido que vai bagunçar o sistema tático deles. Eles vão ter que sair mais pro jogo e pode ser que tenha mais oportunidades aí pro Perebinha com o time mais avançado japonês. Aqui o Neymar, ó. Pressionado. Tocou no Pericão. Já vamos soltar essa bola na direita, na esquerda, aliás. Renan Lodge tentou ali o drible. O Pericão chega também pra forçar essa saída de bola dos japoneses. Pra não deixar os caras saírem tranquilos. Aí o Mitoma. Mitoma meteu na área pro Minamito. Só que ali tem um goleiro, né? O Ederson segura. Bola no alto. O Perebinha fez uma cama de gato ali no japonês. Tiozão que não viu, hein? Era pra dar a falta. Volta o lance e vem com o Ederson. Vamos chegar mais junto, ó. Pra essa saída de bola mais curta. Ederson demorando demais. Já meio que fazendo cera, véi. Futebol brasileiro não é isso, não. A gente tá vencendo de 1x0 e ninguém faz cera, não. Tem que ir pra cima. Dei mole ali, ó. Nessa bola perdida. Vamos ter que ajudar a rapaziada aqui. O Japão vai gostando. Perebinha tem que ficar mais concentrado. Ali dominou. Já tem 2x3 marcando pra tomar a bola. E tem bola no meio. O Pericão ajudando todo mundo do Brasil ali. Olha que perigo foi esse. Afasta a zaga, volta o Japão. Ali o Goshi. Não vou ficar voltando tanto também, né? Porque senão a gente não tem arma pro contra-ataque. E o Perebinha também vai cansar rápido. Daqui a pouco o Dorival tira a gente. Eu vim até a intermediária e tá de boa. Vem cruzamento. Brasa tira. Pode ser agora, hein, ó. Aí, ó. A vantagem do Perebinha tá preparado pro contra-ataque. É isso. Ele puxa a marcação japonesa. Danilo. Brasil pensando na jogada. Bola por cima demais. Ah, pra que forçar, né, véi? Bota a bola no chão. A gente tá ganhando o jogo. Num erro dele, ó. Já deu essa finalização do Minamito. E vem o Brasa. Desce com o Royal. Do Royal pro Malcom dele. Pro Ney. Do Ney pro Pericão. Malvadão vai pra cima deles, Perebinha. Já ajeitou. Colou essa bola no pé do Malcom. Boa chegada contra o ataque brasileiro apuradinho, hein. Tá afiado. Aí no corte do Pericão. Boa bola. E a finalização do Malcom. Passamos aí dos 25 minutos. O Brasa vem de novo. Pericão se movimenta. O Neyzinho já olha a meia. Tem um bola. Ah, não tava não, cara. Será? Ah, mas no limite, véi. Eu já ia dominar pra virar pro chute. Na moral, pra bater de perna direita. Ali era a caixa. Ia ficar ruim pro Kawashima. E o Japão vai, hein. Hashioka. Daiki Hashioka pra linha de fundo. Brasil chegando junto. Pericão só olhando mais de longe. Vem bola rasteira pro meio. Minamito. Rolou. O Tomoya finaliza. E o Japão começa a chegar. Cobrança de escanteio na baguncinha. Tirou a zaga Brazuca. Volta com o Mitoma. Mitoma rola. Aí, mano. Itakura. O Xoshi. Galera toda japonesa botando o Brasil na roda agora, hein. Já acertou os países baixos aí do Gabriel. Tá meio danado, véi. O Brasil meteu uma zera, mas tá apagado. Tá deixando o Japão manter até mais posse de bola. Pode ser agora um bom contra-ataque, ó. Pericão. Isso aí, Braza. Antônio distribuindo. Recebendo de volta. Pericão na parada. Segura, moleque. Olha pro meio. Dá o toque no Martinelli. Vantagem brasileira. Martinelli rola pro pai. Vai, Neizinho. Pro Pericão. Ele é, ele é, ele é malvadão. É gol do Brasil. Perebinha, Perebinha. O craque da camisa 9 vai fazendo a diferença. Tomou um tranco pra ficar esperto. Mais um Neizinho rola. E de três dedos, Pericão mete o segundo pra dar aquela, mano, respirada, né? Aquele, uh, aquele alívio de meter 2x0. O Japão vai se complicando. Agora com esses 2x0 do Brasil, eles vão ter que ir de qualquer maneira buscar um golzinho no final do primeiro tempo pra ir com tudo na segunda etapa, né? A gente vai fazendo o nosso dever aqui direitinho. Ó o Pericão de novo. Vamos soltar a bola na direita. Sacou o Malcom. Adiantou pro Emerson Royal. Tem Neizinho, tem Neymar, Pericão. Galera toda no esquema. Vai vir cruzamento. Tirou a zaga, sobrou no Pericão. Ah, se tu faz um desse. Ah, se tu faz um desse. 44 minutos. Falta pro Japas. Bola na área. O Braz atira. Pericão vai dar uma voltada ali. Vamos ver. É um minuto de acréscimo. Vamos ajudar aqui o sistema de defesa. Tem que chegar junto. Tem que chegar mordendo. Eles tocam, eles tentam. O Brasil marca bem. Não deixa o Japão passar ali dessa linha. Olha só que maneiro. Que vontade, véi. O Brasil é isso. Por que o futebol da vida real não faz isso? Não joga com vontade. Todo mundo se dedicando. Todo mundo marcando. Eu achei que o Anthony tava ali. Mas é o camisa 7. Não é o Anthony, não. A camisa 7 é o Evander. E vamos lá pro segundo tempo. Aparentemente o Brasil não mexe. Mas o Japão, vocês já viram. Entrou o famoso Messi asiático, o Kubo. Ele tá em campo. De olho nesse cara, né? O da criação aí dos japoneses. O Mitoma já vai sendo tomado. Tomaram a bola do Mitoma. O Brasil volta. O sistema de defesa tranquilo. O Japão marca um pouco mais atrás. A gente não precisa ter pressa. Estamos vencendo por 2 a 0. Pericão só se movimentando, né? Esperando uma brecha ali pra dar uma arrancada. Aparecer mais pro passe. Volta a bola. Danilo. Neymar. Agora bota essa aí na canhota. Vai disparando o Royal. Aliás, o Renan Lodi. Vem com ele Pericão e Martinelli. E Pericão. Boa! Evitamos a saída de bola. E quase deu um bom cruzamento ali. O Japão vai tentando sair. O Brasil marca um pouquinho nessa saída ali pra pressionar eles. Agora o Minamito. Dominou na cara do gol. Limpou pra cruzar. Vai ganhar escandeio. Quem vai pra bola ali é o Kubo. Preferiu ela curtinha. Japão ainda no esquema. Pericão só olhando de longe. Brasil tira mal. Ela volta. O Japão é todo pressão doidinho pra meter um gol. Vai de tabela. Volta o lance. Pericão ajudando-se. Dedicando. E o lançamento, ó. O Japão joga bem. É um time que sabe jogar. Eliminaram a França aí. Não é à toa. A França foi a terceira colocada nesse grupo do Japão. E aí tem chutão, cara. Aí não dá, né? Isso aí não é o futebol brasileiro. Não é o futebol brasileiro. Opa! Pericão! Pericão! Danadão! Vai, vai que é tua, Pericão! Boa! Tomou a bola e bota o Brasa com a posse dela. Tem lance que é maneiro. Pode disparar. Tem o Malcom, tem o Pericão na direita. Vai pra cima deles, Pericão. Ui! Ui, bebê! Ui, bebê! Olha o Pericão. Vai meter um golaço. Sai da frente. Vem chubu quente! Que golaço! É gol do Brasil. Um golaço de Pericão. Pra marcar um hat-trick numa fase de mata-mata de Copa do Mundo, tem que ter aquele negócio roxo. O Pericão é diferenciado. Um golaço! Quando o futebol brasileiro precisa, tem o talento individual e por todos os ângulos. Olha aí! Ui, bebê! Vai aonde! Vai aonde! É bola na rede. O Japão agora tá perdidinho. Mas acharam uma bola ali pro Nakashima. Não chutou. Vem a batida. Bem atrasada, diga-se de passagem. O Brasil só agradece. Tá pressionado ali o Malcom. Volta pro Ederson. Balão pra frente. Foi um bom passe, ó. Não, foi não. Foi péssimo. Mexida no Brás, hein. Primeira. Sai o Martinelli e entra o Vitor Roque. Provavelmente, mano, o Vini sentiu alguma coisa, né? Pra não deixar ele de titular. E depois deixar o Vitor Roque improvisado ali no lugar do Martinelli. Cara, sei não. E aí o Japão vem. Vem chegando o cruzamento. O Ederson tira de soco. E o Brás agora. Pericão. Nossa. Esperei a bola chegar no pé. O Brasil recupera com o Danilo. Já manda ela pro Neizinho. Pericão. Vitor Roque passando. Aí o Roque rola. Eita, Renan Lodi. Vai. Tomar banho. Ah, vem o Japas. Perderam bola. Aqui, Neizinho. Perebinha. Danilo. Todo mundo passando. O Vitor Roque passou também. Olha o Pereba. O Pereba. Cara, eu tô sozinho, mané. Ele não tocou pra mim. Que fominha, Malcom. Se liga. Eu fiz ali a passagem mais pro lado esquerdo. Eu fiquei sozinho pedindo a bola. O Malcom não tocou. Bora ver nesse escanteio então, Pericão. Se movimenta, meu garoto. Se movimenta. Pediu ela. Sobe, sobe. Passa raspando. Tá com o Brasil ainda. Dominou o Danilo. Pericão. Pra bater de canhota. Explodiu. Voltou mais uma. Uh, Japão. Se livra do quarto gol. Tem mais. Tem mais. Seleção brasileira é pressão. É martelada atrás de martelada. Pericão pra dentro deles. Vai, Perebinha. Tentei o drible de novo. Ah, aí não deu. Vamos decidindo. Jogando muita bola, Perebinha Júnior. Protegeu. Orgulho do pai, hein? O Pereba pai tá aqui na arquibancada. Tá assistindo o filho jogar e arrebentar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aí tem o Japão tentando o golzinho de honra. Já estamos chegando no período de acréscimo. Vamos ver quanto o árbitro vai marcar aí. Pericão. Bom passe. Calcanhazinho. O Ney volta a jogada há dois minutinhos, hein? Dois minutos de acréscimo. Pode ter mais uma descida. Ô, Neymar. Aí forçou, né? Entrou lá no Vitor Roque. Pode acabar, hein? Estamos por conta do juizão. Olhou aí no cronômetro. Vai apitar a bagaça toda. E vai deixar mais um ataque. A danado. A hora que a gente pegou, tinha o Malcom sozinho. Ele termina o jogo. Fim de papo. Brasil vai às quartas de final. Perebinha comandou o show brasileiro. 3x0 hat-trick. Aí, mano. Aí é pra se consagrar. E com esse resultado ali, se liga no restante. Bélgica tirou a Hungria na prorrogação. Marrocos eliminou a seleção uruguaia. Alemanha tirou Mali. Croácia eliminada pela Itália. Espanha tirou Portugal. A Argentina eliminou a Inglaterra 1x0. Holanda também o mesmo placar diante da Arábia. Então, já sabemos que a gente vai encarar a Alemanha. Brasil e Alemanha. Quartas de final. Bicho pega. Do outro lado, vai ter Marrocos e Bélgica. E na outra chave, tem Itália versus Espanha. Argentina contra Holanda. Eles fizeram as quartas na vida real em 2022, né? Cara, mano. Tá demais. Pericão, Brasil. Seis jogos, cinco gols, duas assistências. Demais. Não tem mais o que falar. E pra você que tá curtindo a série. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que já vai com o jogo. É esse o único link. Tem uma lista completa com todos os patches e option files. Mais tops do mercado. Todos que eu anuncio. Qualquer dúvida, você me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. Cara, deixa o like se curtiu. Vire membro agora pra ter acesso antecipado. E assistir nesse exato momento o próximo vídeo que já tá disponível pra membros. Quem não for membro, pode ficar tranquilo. Que vai sair pra todo mundo, obviamente. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo apoio de sempre. Pelo carinho. Geração Gamer, aqui é com emoção. Emoção de verdade. Tchau. Tchau. Tchau.